Se mais design já está no ar comigo, Doriane Muraes. E vamos já começar o programa falando da Expo Revestir 2019, que aconteceu entre os dias 12 e 15 de março em São Paulo. A feira é considerada a Fashion Week da Arquitetura e Construção, é a maior da América Latina e a referência quando a gente fala de revestimentos, louças, metais, cementícios, vítricos, vinílicos, enfim, essa infinidade de acabamentos e revestimentos que todo mundo gosta e quer saber tudo o que está acontecendo. Num espaço de 40 mil metros quadrados, divididos em 7 pavilhões e mais de 250 expositores, a Expo Revestir apresentou alguns destaques. Entre eles, os revestimentos em grandes formatos, outros inspirados na natureza, tem também os movimentos orgânicos e um detalhe, assim como a moda, a decoração também é um ciclo, um destaque para o granilite. Aquele revestimento da década de 40 está voltando com tudo. O granilite é uma das maiores tendências no mundo da arquitetura e do design. Na década de 40, a composição super durável foi muito usada em pisos de casas e halls de prédios no Brasil, e muitos ainda persistem firmes e fortes por anos. Com grânulos grandes ou pequenos, acabamento polido ou fougé, aquele que mantém o relevo dos pedriscos, podem ser multicoloridos ou em tons pastel. Aplicados sobre o piso ou bancadas, imóveis, utensílios, os granilites já são um sucesso agora em 2019. As possibilidades de aplicação do granilite são enormes. E é claro que a superfície de investimentos esteve presente na Expo Revestir 2019, para acompanhar todas as tendências, as novidades, e trazer em primeira mão aqui para o mercado capixaba. Então, em breve, muitas novidades na superfície de investimentos. Legenda Adriana Zanotto